Olá, muito bom dia. Em Manaus são 10 horas, eu sou Luiz Rodrigues e o primeiro boletim em tempo de 2019 já está no ar. Ontem à noite um incêndio atingiu uma farmácia de manipulação no bairro Chapada, zona centro-sul de Manaus. As causas ainda vão ser investigadas. O incêndio começou por volta das dez e meia da noite entre as avenidas Constantino Nery e João Valério. O prédio onde funciona a farmácia de manipulação tem três andares. Segundo o Corpo de Bombeiros, o foco foi no terraço. Três viaturas da corporação atuaram no controle do fogo por mais ou menos uma hora e meia. Cerca de 30 mil litros de água foram usados para apagar as chamas. Uma equipe da Polícia Militar e da Eletrobras também foi acionada para o local do incêndio. A circulação de veículos nas avenidas próximas foi fechada. As causas do sinistro vão ser investigadas. Ninguém ficou ferido. E hoje o governador Wilson Lima toma posse e já se prepara para receber o Estado. Mas qual vai ser o cenário político em que um novo governador vai se deparar? Indicações para a presidência da Assembleia Legislativa, proposta dos deputados a serem aprovadas e, claro, os projetos de campanha. Após o recesso da Casa Legislativa, no dia 1º de fevereiro, o novo governador Wilson Lima irá à Assembleia prestar contas no plenário de como estará recebendo o Estado. Os novos deputados também terão assumido e a disputa pela presidência da ALI vai estar em pauta. Serafim Correia já sinalizou, vai ser candidato. Seria, como foi, desagradável ouvir conversas sobre a futura presidência da Assembleia na presença de colegas que não estarão mais conosco. Então eu prefiro deixar passar o tempo a partir de janeiro já numa outra realidade. Então aí sim nós avançaremos nas conversas. O deputado reclama do portal da transparência e fez duras críticas aos mais de 2 bilhões de reais a mais no orçamento de 2018 que o governo de Amazonino Mendes poderia ter investido na saúde, por exemplo. Era para ter feito uma revolução nesse estado. Não fez. A saúde está pior do que estava, a segurança está pior do que estava, a educação continua, os conflitos de sempre. Sobre a presidência da ALI, Joana Dark, que deixa a Câmara Municipal e assume seu posto como deputada, já declarou vai apoiar Josué Neto como presidente. Por entender que eu tenho identidade com as propostas dele, por entender que ele foi uma pessoa que chegou, que conversou, que foi receptiva, que ao invés de conversar em cima, ele veio com cada parlamentar, principalmente os novatos, fez suas propostas do que ele quer para a Leã. E por estar com identidade com essas propostas, vou votar nele, estou ajudando, estou encampando também, puxei a campanha dele para mim também. Espero que a gente tenha sucesso e êxito, porque a política está precisando de transformação, de mudança, de renovação. Joana foi a vereadora que mais apresentou propostas em 2018 na Câmara. Para 2019, ela tem uma emenda aprovada pela ALI, que garante cerca de 800 mil reais para a causa animal. E eu fiz essa propositura ao Josué, foi abraçada por todos os outros deputados dessa atual legislatura, e a gente conseguiu isso. Já vou entrar com um núcleo para ser fiscalizado, para a gente ver como vai se dar esse recurso, e também propor ações que vão ser de controle populacional, bem-estar animal e saúde pública também. Para o cientista político Elson do Carmo, Wilson Lima precisa construir uma base de apoio na Assembleia, já que o mesmo não elegeu nenhum deputado do partido. Ele chega na Assembleia Legislativa a princípio sem nenhum companheiro de chapa candidato a deputado estadual, nenhum foi eleito. Então, o Brasil vive o que nós chamamos de presidencialismo de coalizão, isso se reflete nas unidades federativas. Para que ele governe, ele vai precisar do apoio também da Assembleia Legislativa, senão fica engessado. Daí a importância de construir esse apoio. É preciso lembrar que o governador só pode colocar em prática os projetos aprovados pela Assembleia. Logo, vamos precisar da palavra harmonia política para o bom andamento das propostas. Será um ano de muito trabalho. E olha só, um apostador de Manaus foi um dos ganhadores da Mega da Virada. Ele vai dividir o prêmio de 302 milhões de reais com mais 51 vencedores da aposta. O amazonense vai levar para casa 5 milhões e 800 mil reais. As dezenas sorteadas foram 5, 10, 12, 18, 25 e 33. O estado com maior ganhadores foi São Paulo. Dez pessoas acertaram os números. Na região norte, além do Amazonas, uma aposta ganhadora no Acre e duas no Pará. Com mais de 10 horas de programação em três pontos da cidade, o Réveillon de Manaus contou com shows de vários artistas locais e nacionais. Além da tradicional queima de fogos na zona sul, leste e oeste, os manauaras brindaram a chegada de 2019 com sentimento de solidariedade e pedidos de paz. No total, 10 toneladas de fogos de artifício foram utilizados na Punta Negra, Educandos e Shopping Felipe Dau durante a virada. A festa começou 7 horas da noite e aproximadamente 300 mil pessoas acompanharam a queima de fogos que durou 10 minutos e aguardaram também a atração principal e mais esperada do cantor Luan Santana. O Réveillon Manauara foi diferente este ano. Os shows espalhados pela cidade foram voltados para a solidariedade. Em todos os pontos houve coletas de donativos para as vítimas do incêndio do Educandos. A Punta Negra é completamente lotada para receber 2019 e é muito gratificante o quanto fazer parte de tudo isso. Quando o prefeito tirou o Réveillon do Teatro da Punta Negra e colocou aqui na praia da Punta Negra, era justamente para termos mais de 200 mil pessoas. A gente conseguiu uma independência financeira com o ajuste fiscal, com um atrás do outro que a gente faz. Agora vamos investir contra o desperdício. Então nós ganhamos, é uma coisa engraçada, nós ganhamos independência financeira. Quando você não tem independência financeira, ninguém te dá nada. Quando você tem independência financeira, todo mundo te oferece tudo. Então nós temos todos os créditos nacionais e estrangeiros abertos para Manaus. Para evitar qualquer surpresa, um grande esquema de segurança foi montado pela polícia militar e o corpo de bombeiros. Quem foi, aproveitou o espetáculo e curtiu a experiência. O que vocês acharam da festa e qual a expectativa de vocês para esse ano que se inicia agora? Bom, a festa está maravilhosa, a prefeitura de Manaus está de parabéns. A queima de fogos foi incrível, muito bonita de se ver. E a gente espera que seja um ano de muita paz, de humildade, saúde e muito sucesso para todo mundo além do amor, é claro. Eu acho que 2018 deixou para a gente uma lição de solidariedade esse ano com essa questão do Educandos. E a gente tem que levar isso para 2019, não esquecer em 2018. E manter muito mais essa felicidade que está com a gente agora para o ano que está bem. Feliz ano novo! Realmente foi uma festa muito bonita. E olha só, às 10h50 tem o programa da Comunidade, o Agora. E o Bruno Fonseca já está no estúdio do programa. Bom dia, Bruno! Quais são os destaques para o programa de hoje? Muito bom dia, Luiz. Você estava bem ali no ano novo, né, Luiz? Estava bacana lá pela Ponta Negra? Estava, deu para aproveitar muita gente e foi lá no local. Muito bacana, muito bom mesmo. Você trabalhou, hein, meu querido? É, meu amigo, está em cidade daqui. Foi bom o negócio. Foi bom, graças a Deus. Olha só, o programa da Comunidade começa às 10h50. E a gente já começa a falar sobre um crime que aconteceu logo cedo, às 6h30 da manhã, lá na Compensa, na zona oeste de Manaus. Cinco pessoas foram baleadas e duas morreram. O alvo era o homem identificado como James. A investigação da polícia aponta que cinco homens, na verdade, três homens encapuzados, desceram de um carro e efetuaram, né, praticaram esse crime que levou à morte de duas pessoas. E detalhe, essas duas pessoas podem ter morrido de graça. Na zona oeste, a gente vai até a zona leste, porque no coroado, um homem de 38 anos morreu. Ele foi defender o filho dele e se meteu na frente na hora em que o atirador veio ali, né, fez o disparo contra a pessoa. E aí, acabou levando um tiro no olho e também morreu. No interior do Amazonas, a gente vai para Urucará. Lá em Urucará, uma quadrilha foi presa. Cinco pessoas e dois adolescentes foram apreendidos. Eles estavam praticando o tráfico de drogas ali no município. Esses destaques de polícia você confere no programa da Comunidade, que começa às 10h50. E você confere também coisa boa, né, porque aqui tem coisa boa também. Tem o quadro na minha casa agora com o Emerson Santos, tem prêmio para você direto da Três Elefantes e muito mais. Te espero às 10h50. Até lá, Luiz. Muito obrigado, Bruno. Um belo programa para você nesse primeiro dia de 2019. Tchau, tchau. E o primeiro Boletim Tempo desse ano fica por aqui, mas não esquece de nos acompanhar pelas nossas redes sociais. Na página do Em Tempo, no Facebook, no YouTube ou no Instagram, no arroba TV Em Tempo Online. Você também pode enviar sugestões de pautas através do nosso WhatsApp. O número é 99207-0090. Um ótimo dia e um ótimo 2019 para você que está aí do outro lado da tela. Até a próxima. Um ótimo dia e 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 um ótimo dia. Um ótimo dia e 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 um ótimo dia. Um ótimo dia e um ótimo dia e um ótimo dia e um ótimo dia. Um ótimo dia e 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 um ótimo dia. Um ótimo dia e 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 um ótimo dia. Um ótimo dia e 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 um ótimo dia. Obrigado.